Oi meninas, tudo bem? Hoje eu vim trazer pra vocês aqui as últimas que comprei algumas coisinhas que eu comprei e eu queria, claro, dividir com vocês. Tá bom? Então vamos lá? Eu vou mostrar pra vocês. É bem pouquinho, gente. Normalmente eu não sou assim muito louca por esmalte. Eu tenho alguns, gosto de esmalte, mas não é aquela coisa assim de passar numa perfumaria ou numa drogaria e ficar desesperada por esmalte. Eu gosto sim, mas às vezes até uso, se eu gosto de esmalte, várias vezes o mesmo esmalte. Então, mas essa coleção nova da Bourjois, se vocês, quem é que me acompanha no Instagram, já deve ter visto, eu coloquei, eu postei algumas fotos que eu estava dentro da perfumaria e quando chegou, né, quando eles estavam colocando a nova coleção da Bourjois. Então eu tirei foto e já postei logo. Tá bom? Então, dessa coleção eu comprei algumas coisas. Tá? Então eu vou mostrar pra vocês. O primeiro foi esse esmalte aqui. Ele é... o número dele é... deixa eu procurar aqui, gente, que é tão pequenininho. É o 21, é Cerise Noir, é Cereja Escura, que pra mim tá mais pra um café, mas tudo bem. É o número 21, tá? É esse aqui, ó. Tá? Os vidros da Bourjois, assim, até que são bem grandes. Ele está dizendo aqui que ele é... ele... ele... pra sete dias, ele dá um brilho, é um extra brilho e ele fica pra uma semana, né? Porque tem muita gente que reclama que o esmalte... com esmalte, muitas das vezes... Eu tenho amigas que falam, meu esmalte em três dias solta, mas muitas vezes a sua unha é... é... bem oleosa. Então, tenho amigas que reclamam sempre que as unhas, né... os esmaltes soltam muito rápido das unhas, né? Em três, quatro dias já tá todas as pontinhas saindo. Então eu já falei pra alguma das minhas amigas pra eles usarem esse tipo de lixa. Esse aqui eu até comprei na Sephora. Tá? Você pega... que é uma lixa bem... mas muito fina. Aquela de papel, ela é mais grossa, né? E você vai dar uma lixadinha na sua unha em cima, né? Lixa a sua unha em cima, mas bem fininho, bem fraquinho. Passa depois uma acetona, pra você deixar a sua unha assim... sem nenhum resíduo de gordura. E você passa seu esmalte. Ela dura mais, né? Porque muitas das vezes, as nossas unhas podem não parecer, mas nossas unhas... tem unhas oleosas, né? A base da unha é bem oleosa. Então se você passa uma lixa bem fininha, você tira essa oleosidade, depois uma acetona, lava a mão... E vai... é... e vai pintar a sua unha. Você vai ver como a sua unha vai durar mais. Tá bom? Então isso aqui vai uma dica. É... então foi esse aqui, o 21, que é uma cereja escura, que na verdade tá mais pra um café do que pra uma cereja. Esse daqui é um... tipo um pink, né? É o 02. É... ele é um top coat que tá falando, né? Mas esse aqui sim parece com uma cereja. Ele é bem rosa. Tá aí o 02, que é esse aqui. O outro, que é a mesma... não, esse aqui ele não... ele não... não é daquela linha que diz que diz sete dias, não. Esse aqui é de uma outra linha. E esse aqui é o que eu estou na unha. Tá? É... já vou mostrar logo o esmalte que eu estou usando, que é esse daqui. É o 47 Rouge, que é mais um terra, né? É o número 47. Esse também diz que fica sete dias na unha, tá? Que é esse aqui, ó. 47. Tá? Então foi esses três esmaltes. Depois eu comprei uma série de... de... Já tá até aqui, não sei se dá pra vocês verem. De cinco esmaltes são miniaturas. Porque é pra fazer trabalho de desenho na unha. Eu nunca gostei de desenhar minha unha com nada, não. Mas agora sim, verão, então... Já que saiu essa... é uma linha princesa, tá dizendo, né? E... Você pode fazer só... É... eu até cheguei a abrir uma aqui. Deixa eu até mostrar. O pincelzinho é muito miudinho, tá vendo? Então é mais pra você fazer beirinha de unha, a pontinha da unha. Ou... ou fazer desenho, né? Esse daqui é o número 80. Pra você ter uma ideia. Esse é o... é o tamanho normal e olha o tamaninho dele. Então é uma miniaturazinha mesmo, tá? Então esse é pra você fazer desenho. Esse é o número 80. É um azul bem clarinho. Bem mimosinho. Tá? Depois tem esse aqui, é o 85, que já é mais uma cor mostarda. É o que eu mostrei. Esse aqui eu já até abri pra ver como é que era. Até o pincelzinho. Tá? Esse é o mostarda. É todo dessa linha princesa. É... Depois esse aqui é o... é o rosinha. É o 78, tá? Deixa eu pegar assim que é mais fácil. Ele é bem rosinha. Depois eu comprei esse aqui também. O 89, que é um verdinho água. Esse já tá dizendo que é uma linha Fashion Show Nova York. Tá? É o 89. Que é um verde. Um verde água. E esse aqui é o 94, que já é um laranja. Então dá pra fazer. Eu peguei algumas cores que dê pra fazer algum desenho, alguma coisa. Ou na unha do pé. Tá? Então foram esses. Cinco... cinco miniaturas. Deixa eu até botar pra cá pra você continuar vendo e tirar daqui. Tá? Ó. Foi cinco miniaturas. Depois eu comprei esse também da Bojvá. Tá? Até agora isso aqui tudo aqui é da Bojvá. É... Esse pincel, olha. Ele é desse jeito aqui. Um lado ele é assim, tá? Ele é um... É um chanfradinho, mas com... Parece que foi dado uma mordidinha aqui. Então ele é um chanfradinho. E depois ele tem um Uzinho aqui na ponta. Tá? E essa outra ponta é uma ponta bem fininha e durinha. É pra você fazer desenhos... Tá vendo? Da Bojvá. É pra você fazer desenhos na unha. Eu achei muito fofo. É... 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 É próprio pra manicure, tá dizendo aqui. Um lado pra artista e o outro pra você fazer a pontinha da unha, né? Como se fosse uma francesinha. E eu gostei muito. Vem nesse saquinho, eu já abri. Não, eu não experimentei. Tá? A outra é... Que também é da Bojvá. Esse trio. Saíram três. E eu peguei esse verde. Eu achei lindíssimo esse verde. Olha aqui. Tá? Deixa eu fazer aqui os ossos. Vou mostrar aqui pra vocês as cores. Ó. São essas três cores aqui. É um dourado, um verde clarinho, né? Parece um verde bandeira. E um verde bem forte, bem terra. Deixa eu limpar minha mão aqui. Olha como é que é a pigmentação disso. Ainda ficou. Acabei de limpar, mas ainda ficou sujo. Vou tentar limpar mais. O número é... Deixa eu procurar aqui, gente. É o número 14, verde floresta. Vete... É... É verde floresta. Tá? Então ele vem com esse aplicadorzinho aqui, que normalmente eu quase não uso. A embalagem da Bojvá é bem, bem simples. Mas as sombras são lindíssimas. Eu tenho, acho que, se eu não me engano, uns três joguinhos desse. Não quis o resto, que era com laranja, mas outras cores. Mas esse verde aqui eu achei bonito. É a maquiagem. Deixa eu tentar colocar até bem próximo pra você ver. É... Esse olho aqui, ó, que eu fiz. Ó. Com essa maquiagem, com essa sombra, esse trio. E eu amei, amei esse joguinho. Achei as cores, assim, super lindas, super práticas, né? Porque até você só... Você pode usar só o verde sozinho. Ou só o... O dourado, que ele é um verde, mas ele é um dourado. Muito lindo. O outro é esse cajal, como se fosse um... Eu o vi, eu o vi na... Da Estela Aldeia, quando eu tive na Abus. E olhei, como eu já tenho um jumbo, tem um da Diventi, assim, pra você comprar mesmo produto. Aí eu espero, normalmente eu espero acabar quase... Como eu sim, eu nunca tenho muitas coisas vencidas, porque eu uso, eu uso o máximo. Quando eu vejo que tá assim quase, já vou usando bastante pra poder comprar um outro. Eu acho uma pena você tá com... Se eu tenho um jumbo preto, comprar um outro jumbo preto. Porque aí você acaba estragando, quebrando, e você joga fora e não usou o produto. Então, eu tenho um outro que é bem pequenininho. Mas esse aqui, eu achei ele super legal. Olha, ele... É um... Como se fosse um jumbo. É um cajal preto. Eu até usei ele de um olho hoje. E ele é assim, ó. Tá? Então, você pode usar a pontinha, a pontinha acabou, você pode usando com um pincelzinho pra esfumaçar, né? Porque ele não dá pra você apontar nada. Ele é um preto, bem preto. Ó. E dá pra você esfumaçar bem, ó. Tá vendo? Ó. Então, eu gostei muito, muito, muito dele. Nossa, já tô toda suja aqui. Tá? É esse preto aqui, tá dizendo preto intenso. Tá? Só era... Era um só, então só tem uma cor. Também da Bojvá. A embalagem é super fofa. Né? Com esse lacinho aqui. Tá? E o último é da Maybelline. É um... É um delineador. Ele vem nessa caixinha aqui. Também é só uma cor. É um preto. É... Eu vou ter até... Eu creio que eu não vou conseguir usar ele pra dois anos. A validade dele é 24 meses. Creio que antes acaba, porque é bem pouquinho o que vem. E aí, o que é legal, ele vem já com um aplicador, com um... Com um pincel. Ele é assim. O potinho é bem pequenininho, ó. Claro, você não vai... Eu uso quase todos os dias, então rapidinho vai acabar. Eu tenho outros tipos, tipo uma... Uma caneta. E o meu, que eu tinha desses potinhos aqui, eu tinha um até da Essence. E acabou. Então, eu esperei acabar primeiro bem. Quando acabou, eu tenho outro tipo de caneta. E fui atrás de um outro. Da Essence, era bom. Mas eu tenho uma pele muito oleosa. E eu via quando a minha pele tava muito oleosa, ele começava a derreter. Então, assim, né? Eu preciso de alguma coisa bem cedo, que dure mais tempo na minha pele. E esse daqui, eu venho pesquisando, e esse daqui eu gostei muito. Olha, ele é um potinho bem pequenininho. Então, é claro que não vai durar dois anos. Bem antes já acabou. Tá, Maybelline. Preto. E ele vem esse pincel, que eu gostei muito de aplicar com ele. Eu tenho outros tipos de pincéis, que eu aplico sempre no delineador. Deixa eu pegar aqui pra vocês. Tá aqui. Eu tenho esse aqui da MAC, que é o 210, que é um fininho. Só que ele é bem compridinho e bem molinho. Então, você tem que ter uma firmeza muito grande pra passar nele. O outro é esse chanfradinho aqui, que é da marca da drogaria aqui, que eu compro, da Abus. Tá? Que ele é chanfradinho assim. E também gosto muito de passar com eles dois. Mas esse aqui é muito fácil. Tanto ele é bem... Ele é chatinho, só que ele vem do gordinho pro fininho. Então, você pode passar na lateral. E que é a pontinha aqui, que é nesse canto aqui mais grosso. Eu coloco ele deitado assim, dou uma puxada. Ele fica mais grossinho no cantinho. Então, super prático. Eu gostei muito desse pincel. Já usei, eu tô com um delineador aqui nos olhos. E eu usei ele. E gostei muito, muito, muito. Tá? Então, foi isso, meninas. O que eu queria dividir com vocês é umas comprinhas assim, bem pequenininhas. Mas mesmo assim, eu falei, não. Eu quero fazer um vídeo mostrando esses últimos produtos que eu comprei. O esmalte, como eu já falei, foi esse daqui, que eu usei, né? Mostrando o 47, que é tipo um terra. E o batom que eu tô usando hoje, também um Bourjois. Eu já tenho, que eu já falei pra vocês, eu amo gloss. Gosto demais. A minha pele é super oleosa, mas meus lábios super secos. Então, me dá uma sensação assim de umidade nos meus lábios. Então, eu tenho esse daqui, é da 3D, da Bourjois, tá? Deixa eu ver o número dele. É o número 04, é o 04, da Bourjois 3D. Então, é um gloss, tá vendo? Ele até que é bem fraquinho, um rosa bem fraquinho. Então, como eu tô com a maquiagem mais assim, mais expressiva no olho, então eu optei pra colocar um brilho, uma coisa assim, bem fraquinha, bem... Porque é dia, daqui a pouco eu tô saindo. E não queria tá aquele batom forte, os olhos já tá bem puxadinho. Então, eu queria deixar os lábios mais fraquinhos, mais clarinho. Então, foi isso. Foi esses os produtos que eu queria dividir com vocês. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo, tá bom?